Então vou falar aqui sobre um pouquinho de 3D do CAD, então o CAD é sobre esse desenho aqui Então, então vou falar aqui das figuras geométricas, isso aqui é uma figura geométrica, tá vendo? Aqui eu posso vir aqui na ferramenta, aqui no Orbit, vamos fechar aqui, olha lá, isso aqui é uma ferramenta geométrica Então é uma ferramenta geométrica, então eu posso estar pegando vários pontos dessa ferramenta geométrica Pra falar do CAD aqui, esse fundo aqui tá meio esquisito, né? Vamos mudar a cor de fundo também aqui, ó, propriedade, options, opções, colors, brown, black, brown Legal, deu um pouquinho de cor branca Esse vai pegar a pro aí Tomara que pegou Aqui o mundo das posições, ah tá, agora voltou Essa posição tava desenhada Então, tu falou com o AutoCAD que isso aqui, essa caixa que eu desenhei aqui Isso aqui, ela tá em 3D, ela tá falando que é, isso aqui é um volume, ó Tá falando dos volumes, tá vendo? Ela tem uma superfície que é o fundo, tá vendo? É, eu usei a ferramenta Strunder, eu usei o Box, né? Essa ferramenta aqui, você pode escolher a opção Que é, pra ser strundada, né? Você vai puxar depois Aqui também tem os manismos, eu estou falando relacionado a essa parte aqui, né? Tinha um vídeo aqui, ó, a parte Strunder Então, é, tem essa caixinha aqui Agora, é, ela tá representando o volume 3D É, o solo tem, até, então, ela tem duas opções Que é o volume e a superfície Superfície também pode ser modelada Ela tem duas dimensões, altura e largura Essa aqui é o treino, o solo tem altura, largura e o comprimento Essa aqui é só altura e largura Ou altura e comprimento Largura e comprimento, etc, e vice-versa Que você vai trabalhar sobre essa partinha do CAD Tá vendo?